...e sabem que, mesmo lá em Cuba, ninguém acreditava que ele era morador de rua. E hoje ele veio, no programa dos médicos cubanos, ele veio para o Brasil e hoje ele é o médico da cidade dele. Ele era um menino de rua. O homem é que hoje estudou o crédito, formado em Havana, e fez o revadida, e vários desses agentes de saúde hoje são assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, todos conseguindo muita coisa. Claro que são poucos antes fora da Cuba. A última vez que eu te vi pessoalmente foi em Curitiba. Quando eu fui te visitar, falei com vocês depois nas lives, mas pessoalmente... E eu te falei lá em Curitiba, nós vamos nos encontrar fora daqui. E a gente quer te fazer um pedido hoje, Lula, em nome de toda a população em situação de rua do Brasil. A primeira vez que o povo da Alguém trouxe o Palácio do Planalto, você lembra disso? Os catadores, eu lembro, não sei se alguns sabem dessa história, eu estava com o Lula, que eles me convidaram para uma reunião do BNDES, do Rio de Janeiro, com os catadores. Até escrevi naquele livrinho da espiritualidade do Lula. E o presidente do BNDES, o outro, fizeram toda a explanação, e o presidente olhou para os catadores, e falou, vocês entenderam? Eles falaram, não, pai. Aí o Lula já me entendeu. Então, vocês me expliquem outra vez, que eu só vou entender na hora que eles entenderem. Eu acho que isso é que nos fortalece muito, e que nós precisamos de você. Você nos entende, só quando nós entendemos, você entende também. E é um entendimento de empatia, um entendimento de quem sabe o que é fome, do que sabe, de quem sabe o que é ser retirante, e quem sabe o que é que é o que é melhor, trabalhar, e se passa o propósito. Eu sempre disse, e queria que todos os brasileiros pudessem tomar café ou sair daqui. Nós, depois, vamos mostrar a nossa cozinha. Estávamos fazendo o gosto com os moradores de rua. só essa casa que foi construída pelo teu amigo Dom Paulo Evariz Duarte um prêmio que ele ganhou dos budistas, essa casa que foi construída com a doação dos budistas, do mundo inteiro que premiaram Dom Paulo um prêmio de um ano da paz e Dom Paulo doou esse prêmio para construirmos essa casa, onde aqui faz um celebrativo lá embaixo tem reuniões, articulações são vários grupos grupos negros, grupos feministas, grupos LGBT vários grupos que utilizam essa casa para se organizarem, para estarem nas ruas pode passar alguns dados São Paulo tem hoje mais de 30 mil pessoas que estão na cidade no Brasil o IPEA faz a estimativa de 220 mil mas nós achamos que esses números são maiores o próprio Cade Único apontava em São Paulo quando foi feito o último centro em 2019 32 mil pessoas nós não conseguimos avançar na locação social não conseguimos avançar naquilo que você iniciou e utilizar prédios públicos que não tem utilidade para serem corajivos para terem inovação social o apoio às cooperativas e um apoio à autonomia da população de um a única coisa que os governos sabem fazer é grandes conglomerados albergues que hoje chamam núcleos de acolhimento mas que são massivos mesmo no tempo da pandemia tem quatrocentas oito centros tem ventilação adequada tem higiene adequada há várias exceções nós voltamos muito atrás porque a lua foi desprezada muito duro de tudo que nós conquistamos o seu governo o governo da Dilma e a partir da constituição de 88 tem gente desmanchou E aí o É comum ver em São Paulo, quem tem visto aqui em São Paulo, as pessoas mexendo no lixo para pegar comida, tomando banho na 23 de maio, no esgoto, na água, na água sem agasal, muita gente na rua. Os efeitos da pandemia da população de rua até agora não foram tão fortes como se pensava no início. Alguns pesquisadores estão percebendo e estudando se é o fato de ficar muito tempo ao ar livre e o sol que ajuda na vitamina D, ou se essa situação aciona alguns aspectos de imunidade ainda não bem conhecidos. Não sabemos quais novas variantes, o que vai ter. Conseguimos aqui em São Paulo que todos os moradores vivam a partir de 60 anos fossem vacinados e agora há até uma coisa contraditória. Todos a partir de 18 anos estão sendo vacinados, mas os que estão em Alberto, em centro de apoio, que como é fechado, eles são mais suscetíveis à contaminação. Os das calçadas ainda não foram vacinados. Então, é uma luta, estamos tentando estar produzidos. Mas nós estamos vivendo um momento sofrido, um momento muito impactante e um crescimento da miséria muito grande. Só aqui na nossa casa são quantas marmitas por mês? Vinte mil. Saem daqui vinte mil marmitas por mês. E tudo isso, mais assim, tudo isso, são, é, são, é, fazem tudo isso de doação que nós temos, é, buscado e conseguido pra fazer o alimento, café da manhã, é, para as pessoas em situação de rua, além de vestuários, agasalhos, aguardas do frio e material de gênero e infeliz. É uma população que, e onde eu entreguei pra eles meia, eles ficam surpreendidos de ganhar um quarto de meia novo. Você pode imaginar a cara dele quando a gente tem cuecas novas. porque, é, ou as mulheres quando vem, uma calcinha nova, porque tudo que chega pra elas é usada. Quem quer usar uma calcinha que já outra pessoa usou, um sutiã que outra pessoa usou, uma cueca que outro homem, então eles ficam muito, é, você sabe bem disso, o que é poder ter uma cueca nova. ter uma roupa nova, ter uma roupa nova, ter alguma coisa que é dele. Eu fico muito impressionado quando nós entregamos os agasalhos, o primeiro gesto deles é cheirar. porque não tem cheiro de outra pessoa, vai ter o cheiro deles. Porque tudo que chega pra eles, não tem. Então, nós fizemos agora um agasalho de Santa Núcia por aí, eles estão muito felizes de ter isso. é uma vida muito surpreendida. Até eles falam pra mim, é me dar cueca preta porque vai demorar pra parecer que tá sujo. Então, é, são as coisas da vida na rua que tira a dignidade, tira a intimidade, tira tudo aquilo que é o subjetivo da vida, que é tão importante de ter seu espaço, de ter sua comida, de ter sua esperança. Então, Lula, queria partilhar isso com você, você é bastante sensível, e coisas que outras pessoas podem dizer também, mas a gente queria te ouvir muito pra alimentar nossas esperanças. E nós esperamos muito de que essa tempestade, essa noite intelebrosa que a gente está vivendo passe, porque a gente não aguenta mais. Muito bem, Lula. Olha, eu não sei se a minha voz vai chegar pros companheiros que estão um pouco mais afastados, mas eu sei que é importante a gente ficar com certo distanciamento. Eu não tenho hábito de falar de máscara, eu tenho dificuldade. Obrigado, Lula. Eu primeiro queria pro Júlio, pra agradecer a você, porque eu estou, eu tenho tempo, preparando uma roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha. E a Júlio, depois da mulher, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha. E a Júlio, depois da mulher, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha, tem muita roupa minha. Eu quero, ouvindo você, eu quero trazer aqui, porque, e pra você que tem, não tem porcentagem a fazer com aquilo que tem, é uma coisa que está aqui, não sabe? Eu queria dizer pra você, Júlio, que há muita gente que pergunta o que, o que eu tenho orgulho do que, de quando eu passei pela princípio da Rússia da República, qual foi a grande coisa que fiz, qual é a grande coisa que eu fiz, qual é a grande coisa que eu fiz na minha vida. E eu tenho muito orgulho de dizer que tem duas coisas que me marcaram na minha vida. Primeiro, o dia que os trabalhadores foram ao Palácio do Planalto, e tinha muitos, de rumo, tinha catadores de materiais reciclados juntos, e eu fui chamar um deles pra falar, e ele disse, eu não quero falar, porque eu já conquistei, porque eu jamais imaginei que eu ia conquistar, porque eu estou dentro do Palácio do Presidente da República, que era um lugar que só cabia presidente, ministro, reis, rainhas, e povo nunca. E a outra coisa foi, com você, durante oito anos do meu mandato de presidente, eu fazia questão, fazia parte da minha agenda oficial, todo 22 ou 23 de dezembro, vinha fazer uma reunião, sabe, embaixo do viagudo que os companheiros marcavam, a gente vinha receber uma pauta de reivindicação, a gente vinha atender algumas coisas e recebia nova pauta de reivindicação. Tinha vez que eu chegava aqui com dez ministros, cada um com a finalidade de se responsabilizar em cuidar de alguma coisa. Essa coisa, Júlio, marca a minha vida. Às vezes, eu fico pensando por que que se gerou tanto ódio contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, e eu fico pensando, possivelmente, uma das razões pelas quais as pessoas ficaram tão raivosas contra o Lula, mesmo num governo que todos ganharam muito, a única razão que eu acho é porque, quem sabe, se eu tivesse dedicado, o dia que eu vim aqui conversar com vocês, o dia que eu estava embaixo do viagudo conversando com vocês, se eu tivesse um clube jogando, sabe, qualquer coisa, jogando bem de bola, jogando, talvez, talvez se eu tivesse jogando golfe, sabe, com o vírgula desse país, não teria preconceito. Mas eu deixei de jogar golfe para vir aqui, sabe, cuidar dos companheiros que necessitavam do Estado brasileiro. É uma das explicações que eu encontro para o ódio que foi estabelecido nesse país, porque a escravidão nunca acabou. Ou seja, depois que, sabe, se deram o decreto de que não ia ter mais escravo no Brasil, o povo negro passou a ficar sem emprego, sem comida, sem casa e ainda sendo chamado de vagabundo, coisa que persiste até hoje. As pessoas não querem saber por que a pessoa não trabalha, por que a pessoa está na rua. A pessoa já cunha com muita facilidade a frase de que é um vagabundo, e, a partir daí, a sociedade brasileira vai vivendo e vai fortalecendo o preconceito. Bem, eu tenho muito orgulho de ter feito isso, muito, mas muito orgulho. Se tem uma coisa, eu não me orgulho tanto de ter visitado um presidente, eu não me orgulho de ter dormido em palácio de rainhas, em palácio de reis, sabe, não me orgulho tanto de ter andado com a rainha da Inglaterra, naquela carruagem dela, mas eu me orgulho de ter passado oito anos da minha presidência aqui com os companheiros catadores de material de cidade, com os moradores de rua, com você e com tantos companheiros abenegados que lutam na perspectiva de construir cidadania perfeita. É uma cidadania que não custa nada para o Estado, Júlio. Eu tenho como lição de vida que a coisa mais barata no governo é que não tem nada mais barato e não tem nada mais fácil do que você garantir que as pessoas tenham treinamento do governo, que você garantir que as pessoas tenham emprego, que você garantir que as pessoas tenham um pedacinho de terra e não tem nada mais barato, não tem nada mais barato. É isso que me fez querer voltar a sugerir da República e eles não me deixarem em 2022. Essa era a vontade que eu tinha de votar, Sr. Presidente, para provar que se a gente não resolver os problemas dos pobres em primeiro lugar, a gente não resolve mais nem os problemas do mundo. E não é só dos pobres, é do mundo. Eu, quando leio no jornal, que o cara que trouva esse amigo chamado Tum, desde que a gente faz reunião todo dia, fez essa vida, o cara que trouva o amigo que fez, acaba de comprar o IAT por 400 milhões de dólares. 400 milhões de dólares de moeda brasileira hoje, daria mais de 2 bilhões de reais. Muito mais de 2 bilhões de reais. Você tem uma China, o cara que, para o IAT, de 400 milhões de dólares, todo mundo tem um bilhão de pessoas que vai dormir toda noite, sem ter o que poder. Milhares de crianças que vão dormir, que tem os pocos direitos para todos. Então, eu, quando vejo o cara, o cara tem 160 bilhões de dólares. O cara acumulou 200 bilhões de dólares. Esse cara não acumulou o que ele não produziu. Quem, na verdade, acumulou foi o cara que trabalhou e que não ganhou nada. Foi essa injustiça, o padre Lúcio, que me faz aos 75 unidades. Eu não precisava votar a ser candidato na República, eu já fui. Eu tenho certeza de que, se eu votar, eu sou obrigado a fazer mais do que eu fiz. E é a única razão pela qual eu estou dizendo que, se eu for candidato, se preparem, porque nós vamos ter que fazer muito mais do que nós tivemos. Vamos ter que trabalhar muito mais e vamos ter que votar a incluir o pobre no orçamento da União. Porque não tem que ficar preocupado em dizer a palavra casco quando você está levando comida para o povo, quando você está levando emprego, quando você está levando, sabe, o direito do cara a viver decentemente, estudar, ter acesso ao trabalho, ter um emprego, ter um salário, ter uma escola, ter uma casinha para morar, ter acesso à cultura, para as pessoas poderem viver livremente e as crianças crescerem da forma decente, como todas as crianças têm que ser de novo. No meu tempo da previdência, a gente tinha acabado com criança de rua. Eu nunca mais tinha havido uma criança pedindo esbola. E hoje, a gente chega aqui, a gente cansa de ver. Outra vez, as crianças voltaram para a rua, pedindo esbola, serem maltratadas, porque, lamentavelmente, tem muita gente nesse país que ainda acha que o pobre é um estouro, que o pobre é um incômodo. E o pobre, na verdade, é a razão pela qual existe o Estado. É a razão pela qual eu, um dia, pensei que ele é um partido político. É a razão pela qual eu acredito que nós devemos, porque devemos fazer um vídeo para o povo. Então, Júlio, deixa eu te falar um pouquinho. Eu vi domingo, o presidente da República foi ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive numa pobreza que há muito tempo eu não vi o Rio de Janeiro. Acabou com a indústria naval, estão desmontando a Petrobras, estão desmontando tudo o que foi feito na área de gás, na área de petróleo. E o presidente vai fazer um passeio de motocicleta. Ele não teve a coragem de visitar sequer a favela em que a polícia matou 28 pessoas, porque aquela polícia não estava cuidando de segurança. Ela foi lá para matar. O Estado não existe para matar, o Estado existe para proteger e para julgar corretamente as pessoas. E esse presidente não disse uma palavra sobre o convite, não disse uma palavra de solidariedade às parentes de quase 450 mil pessoas que morreram, não disse uma palavra aos milhões de pessoas que estão contaminadas. E o seu ministro da Saúde, que é um general que nunca entendeu de saúde, estava com a maior desfafafete, em cima do caminhão, dando risada e sem máscara, sem nenhum remorso, por carregar nas suas costas parte das pessoas que morreram pelo Covid-19. É isso, ô padre, que me faz acreditar que não sou, não é o Lula, não é o PT, não é a CUT, não é o país. Quem vai derrotar esse fascista é o povo brasileiro, que merece ser respeitado. Obrigado. Obrigado. Eu estou aqui dizendo para vocês, sabe, estou com 75 anos, mas com energia de 30. Sabe, estou muito, muito lhe importa a viajar por esse país, a levantar a cabeça do nosso povo e a dizer que esse país é nosso. Esse país não é de miliciãs. Esse país não é um país do ódio, esse país é um país de paz, de amor. O povo não quer comprar arma, o povo quer ter acesso à mídia. Isso. O povo quer ter acesso à escola. Já faz um ano e meio de Covid e até hoje os pobres não têm computador. Os pobres já poderiam ter distribuído computador para todas as crianças pobres e não ficar atrasadas mais de um ano e meio da classe média brasileira que tem direito a computador. Eu tenho um neto, eu tenho um neto que continua estudando normalmente, porque o meu filho pode ter um computador e o meu neto está numa escola paga. E o filho do povo trabalha bom? Ah, ele vai começar o ano, quando terminar o Covid, atrasado um ano e meio o restante dos amigos dele da escola. Então, eu fico me perguntando, para que governo, se ele não resolve nenhum problema da sociedade? Se os pobres que deveriam ser, a razão pela qual ele deveria cobrar, passa a ser incômodo. Para que governo se o cara fica plantando pedra embaixo de ponte que os pobres não dormiam? plantando pedra, porque foi isso que aconteceu em São Paulo, isso que aconteceu em São Bernardo e a coberta em outra cidade. E chega embaixo da ponte, os prefeitos estão plantando parálicos para não dar direito de um povo esticar o seu corpo. Então, Júlio, eu queria te dizer o seguinte, sabe, pode se preparar, afir essa boa borracha da minha casa, porque a gente tem a oportunidade de nós, o que nos motiva, é dar ao corpo o direito, o direito e o orgulho de tomar café, almoçar, jantar, morar, trabalhar, ter a certa cultura e liberdade de decidir aquilo que ele quer fazer na vida. Então, é isso que nos motiva, essa é a razão da nossa existência e, por isso, eu quero te dizer, Júlio, pode contar com ele. Não sei se eu vou ser presidente, mas eu quero que você fale que eu serei muito contado dessa batalha de você e também. É o que eu falo agora. Porque se a gente tivesse no Brasil, em cada cidade, em cada paróquia, um padre, que tivesse 10% na sociedade de brigatura do leito, que é um grande, a gente teria muito maravilhoso, só muito maravilhoso, e o povo teria muito mais preocupado. Eu quero que você fale aqui, você e o Brasil, é muito difícil. Eu quero que você fale aqui, você e o Brasil, eu quero que você fale aqui, eu quero que eu fale de novo. Eu sei que as preocupações que me fazem a você, eu sei que todas as vezes que ele está se chamada, eu quero que a gente tenha sido. Você tem o dinheiro de muito prazer. Estão aqui, outros que me ouviram aqui, estão no caramelo de carros de verdade. Eu quero que você é um exemplo de luta para todos nós. Continue a fazer a sua luta, continue a defender esse povo, porque você vai se ensinar. Vai ter um dia. Vai ter um dia. com alegria e com emoção foi ela. Eu tenho hoje um doce da família e hoje estou aqui chorando, um risco e ver, Glória a Deus. É tudo no mundo, volta no previsível. Eu não ia dar, eu acho que eu estou de Barco Peixeira, não tinha, tinha Itapé Bahia. Você é de Larro Peixeira? Eu estou de Itapé Bahia, estou de Itapé Bahia. Meu, minha mãe mora lá, meus pais moram lá. Eu estou em situação de rua que são seus deles. Entendeu? E se você quiser, eu posso reunir todos os moradores e todos os moradores. Mas que é você de volta. Porque se continuar, quem está vai morrer mais do que você imagina. Você é um coração. Então, volta. Volta. Por que o nosso família não foi o governo de agora? Foi você. Foi você e a Dilma. Lua. Olha a honra, meu garoto. Meu garoto. Meu garoto. Meu garoto. Minha mãe se ama. Minha mãe é Maricela, ela se ama. Ela se ama. Nós se amamos lá e eu não se amamos. Hoje eu estou aqui doida do lado dessa igreja. Mas, agora eu não vou sair. Porque você vai ter que voltar, Lu. Volta, Lula, para a presidência Volta Lula na presidência de novo Pega o álcool Pega o álcool ali Pega o álcool aí Vamos passar o álcool E E E E Vamos botar para a Lula na presidência de novo Vamos botar para a Lula Na presidência de novo, nós todos vamos morrer Até a fome Hoje está sendo Porque se não é eles ajudar nós A presidência da África está deixando Todo mundo que está hoje morrer de fome De frio Se não é a igreja, eu peço a onde Ele convive e nós morre Dê nessas igrejas que Jesus ainda Age, que tem ele por perto Todo mundo vai morrer de frio De fome, entendeu Vamos botar para a Lula na presidência De novo, gente Porque toda a família Ele é tudo que nós temos Foi ele que deu para nós Se ele estivesse hoje Todo mundo estava com inserção Por tudo Por que não der inserção para nós Para o namorador A vacina Entendeu, gente Eu estava na escola Como é que eu vou ficar na escola Todo mundo aqui Muito Estava morrendo de que Do convite Por que Injeção A vacina para um E para o outro não Que ele estivesse Com a Dilma de novo na presidência Por Lula, pelo menos Pode ter certeza Que a vacina estava Estava dada em todo mundo Entendeu, gente Vamos, por favor Vamos lutar por ele Bota ele de volta Por favor E eu quero ele de volta Por mim Todos moradores de rua Vamos fazer a vacina O que a gente só quer O ano a presidência Muito bem Eu agradeço Essa visita E saber Não é por você Não é por mim É pelo povo Isso logo que eu percebi E de todos os que estão aqui Os olhos que se olhavam Mais amoríssimos São Paulo Eu sou o padre Júlio Lancelotti E estamos recebendo A visita Do presidente Lula Com essa doação De roupas O que você poderia dizer Para nós Que roupas são essas Aqui a gente A gente trouxe Cobertores A gente trouxe Tem uma sacola muito especial Que são as roupas Da minha mãe Que faleceu de covid Faz seis meses Em São Paulo Eu sou o padre Júlio Lancelotti E estamos recebendo A visita Do presidente Lula Então a gente é aqui Com essa doação De roupas O que você poderia dizer Para nós Que roupas são essas Aqui a gente tem A gente trouxe Cobertores A gente trouxe Tem uma sacola Muito especial Que são as roupas Da minha mãe Que faleceu de covid Faz seis meses E eu tenho certeza Que hoje Ela está feliz Com o gesto Que a gente está fazendo Aqui hoje De solidariedade E aí a gente separou Bastante Tem várias camisas Aqui do presidente Lula Que a gente sabe Que às vezes o pessoal Vai fazer uma entrevista De emprego E não tem A apresentação E olha Fazer entrevista De emprego Com uma camisa Do presidente Lula É outra Tem várias Aqui E tem também A doação da equipe Aqui do presidente Da Gabriela Que também Está doando os cobertores Mas a camisa Deve ter uma história Sim Tem sim Então É bem importante E é importante Que nós acabamos De lançar No Instagram Um aplicativo Para conseguir emprego Dos moradores de rua Que chama Trampolins E todos Que nós temos colocado No trampolins Conseguem trabalho É impressionante É bem importante E está bem apresentado Melhor a autoestima Melhor, é claro Eles precisam Eles pedem muito Isso é muito importante Tem algumas roupas De frio Que estão chegando Então E a gente teve também Uma ideia Que talvez Seja importante Preparar Para arrecadar dinheiro A gente separar Alguns dois Ou três termos Do presidente Lula E de repente Fazer um leilão virtual Para arrecadar aqui Dinheiro para a casa de oração Muito bom Que é importante Agradecemos muito É uma luta constante Agradecemos a visita A doação Que seja um simbolismo De que nesse momento Tão difícil Do nosso povo E do nosso país Que nós tenhamos Sempre gestos De solidariedade Que são gestos Transformadores Obrigado É a palavra No momento Solidariedade É isso Obrigada De São Paulo Eu sou o padre Júlio Lancelotti E estamos recebendo A visita Do presidente Lula Estamos aqui Com essa doação De roupas Se você puder Dê para nós Que roupas são essas Aqui a gente tem A gente trouxe Cobertores A gente trouxe E tem uma sacola Muito especial Que são as roupas Da minha mãe Que faleceu de covid Faz seis meses E eu tenho certeza Que hoje ela está Feliz com o gesto Que a gente está fazendo Aqui hoje De solidariedade E aí a gente Separou bastante Várias camisas Aqui do presidente Lula Que a gente sabe Que às vezes O pessoal vai fazer Uma entrevista De emprego E não tem A apresentação É fazer entrevista De emprego Com a camisa Do presidente Lula É outra Tem várias Aqui E tem também A doação da equipe Aqui do presidente Da Gabriela Que também Está dando os cobertores Cada camisa Dessa tem uma história Sim Tem sim Então Isso é bem importante E é importante Que nós acabamos De lançar No Instagram Um aplicativo Para conseguir emprego Dos moradores de rua Que chama Trampo Link E todos Que nós temos colocado No Trampo Link Conseguem trabalho Importante É impressionante É bem importante E está bem apresentado Melhora a autoestima Melhora, claro Eles precisam Eles pedem muito Isso é muito importante Tem algumas roupas De frio Que estão chegando E a gente teve também Uma ideia Que talvez Seja importante Preparar a casa Para arrecadar dinheiro A gente separar Alguns dois Ou três termos Do presidente Lula E de repente Fazer um leilão virtual Para arrecadar dinheiro Para a casa de oração Muito bom Que é importante Agradecemos muito É uma luta constante Agradecemos a visita A doação Que seja um simbolismo De que nesse momento Tão difícil Do nosso povo E do nosso país Que nós tenhamos Segurado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto